As suculentas são lindas, fofas, charmosas, gordinhas, logo é impossível não se apaixonar por elas. A sua estrutura folícula exige poucas regras e a maioria das espécies crescem pouco, ficando pequeninas, mesmo depois de adultas. Na natureza é possível encontrar as mais lindas flores de suculentas com formas, texturas e cores distintas. Segundo os especialistas, são mais de 60 espécies que já foram registradas em meio a essa diversidade exuberante. Então, fique agora, assista o vídeo até o final, para você conhecer os 5 tipos de suculenta que você pode cultivar aí na sua casa. Bora lá? A primeira delas é a echévria, ou a rosa de pedra. Ela é uma planta herbácea de suculenta com folhas carnosas dispostas em formatos gráficos que se assemelha a uma rosa tradicional. Daí o nome popular de rosa de pedra. A sua coloração é exótica, podendo ser encontrada nas cores verde azulada e também em tons mais escuros. Com toques castanho, o seu crescimento é relativamente rápido e o seu tamanho pode variar de 5 a 20 centímetros. Rabo de burro. Também conhecido como dedinho de moça, é uma suculenta nativa do México. As suas folhas são bem carnosas e apresentam aí um formato inusitado, o que torna essa planta muito diferenciada quando comparada a outras espécies de suculenta. A sua estrutura folicular pendente chama muito a atenção, o que torna o seu cultivo de vasos em suspensos e alto a grande atração da casa. As suas flores podem variar entre os tons de verde e amarelo e estão sempre muito pontiagudas. Rosa negra. Popularmente conhecida como rosa negra, ela é conhecida como suarticope. Ela é uma suculenta com estrutura folicular similar a uma rosa. Essa suculenta adora ficar sob o sol pleno, por isso seu crescimento é rápido quando cultivada em jardins e quintais ao ar livre. No inverno, a rosa negra produz flores amarelas que criam aí um belo e encantador contrastes com as suas flores e folhas escuras. Zebra. A zebra é uma suculenta com folhas em tom verde escuro pontiagudas com listras brancas. O seu crescimento, ao contrário da rosa de pedra, é mais lento. Essa suculenta, apesar de gostar do sol, ela não deve ficar exposta diretamente a ele, principalmente em época de verão, porque a sua estrutura folicular é bem resistente, podendo suportar períodos de seca intensa e, contudo, o excesso de água pode matá-la. Para a propagação dessa espécie, basta destacar as suas mudas novas e replantá-la em outro ambiente. Ela é muito fácil de ser replantada. Colar de pérolas. O colar de pérolas é uma suculenta que pode ser cultivada de uma forma rasteira ou com pendente, igual uma espécie de rabo de burro. As suas folhas são de cor verde e podem assumir um tom bem mais claro durante a época de verão. Uma vez que a sua estrutura folicular fica diretamente exposta ao sol pleno, ela vai ficar linda e vai deixar o jardim da sua casa muito mais vivo e intenso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo sobre suculenta. Tem dica de vídeo? Deixe aqui nos comentários. Venha fazer parte do Saúde, Beleza e Muito Mais Vida Pra Você. Aqui você encontra dicas de beleza, emagrecimento, receitas gostosas, jardinagem e muito mais. Venha fazer parte então. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo Saúde, Beleza e Muito Mais Vida Pra Você. Um grande beijo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto